Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Empório das Fibras, essa loja fantástica aqui na Governador, próxima à Estação da Paulista, que tem tudo para a decoração de todos os ambientes e hoje eu quero destacar algumas peças muito interessantes, começando com a linha de móveis. Olha esta mesa, madeira de reflorestamento para uma super família, ela tem de medida 2,15, vem com dois bancos também em madeira de reflorestamento, como a mesa, neste tom, e o preço dela está sensacional, R$ 1.474,80 em 10 vezes de R$ 147,40, está muito bom o preço, uma mesa muito resistente, além de bonita, para uma grande família, para um espaço de varanda, inclusive, você pode usar. E uma outra peça muito interessante, esta cristaleira também em madeira, olha que linda, com duas portas, e é uma cristaleira menor, você pode acomodar em um ambiente menor, inclusive, ela é muito decorativa, bonita, iria bem até em um ambiente de loja, de repente, né? Está muito bonita esta cristaleira, com preço excelente também aqui no Empório das Fibras. Agora, olha este barco, ele também em madeira, né? Bem bonito, um design arrojado, diferente, e o bom é que a bandeja, a bandeja, olha, ela sai, está vendo? Você pode depois colocar aqui na bandeja e servir. Olha que graça, bem bonito, né? E aqui no Empório das Fibras, tem também uma série de peças de decoração, eu vou só parar para atender o telefone. É este telefone mesmo, olha que show, Empório das Fibras, ó, ele funciona mesmo, perfeito, né? Lindo, é uma peça bem decorativa e funciona, olha, uma peça alemã, é alemã, né? Este é um outro modelo, olha, bem bonito também, ele recebe chamada. Gostei deste tom, bem decorativo, como este, né? Olha esta que interessante. Também uma lanterna, você pode colocar uma velinha aqui, pode colocar uma vela maior, inclusive, bem bonita, né? Aqui no Empório das Fibras, na Governador, próximo à Estação da Paulista. Tchau, tchau.